Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês sabiam que eu passei um ano sem fotografar casamento? Na verdade, quase um ano, porque pra cumprir os meus contratos, eu tive que fotografar aí alguns casamentos no começo do ano. Mas eu vou falar pra você hoje por que eu parei de fotografar casamentos. E se você quer realmente saber, fica até o final desse vídeo aí, que eu vou contar tudinho pra vocês, dizer o que foi que me fez parar de fotografar casamento. Antes de tudo, não é só o nicho de casamento que existe na fotografia, né? Olha, eu fotografo frutas, eu fotografo crianças, eu fotografo gestantes, eu fotografo objetos, eu fotografo joias, eu fotografo animais. Olha quantas coisas tem aí pra gente poder fotografar, né? E tudo é arte. Então, fotografar casamento não é a única coisa realmente que pode representar a minha fotografia hoje aqui no Brasil. Mas então, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês por que eu parei. Primeiro, a minha esposa, a Josiane, ela é professora das crianças da rede do município, perdão. E o que que acontece? Ela conversando comigo um dia, né, a gente pensou, bom, por que que a gente não faz um projeto pras crianças? E aí eu resolvi levar essa ideia à frente. Então aí eu comecei a montar um projeto com datas comemorativas. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês direitinho. Cada data comemorativa, a gente ia lá, montava um cenário, figurino e fotografava as crianças daquela escola. Era desse jeitinho aí. E aí eu gostei muito disso, né, e decidi fotografar só crianças ali da rede do município no ano de 2022. E foi isso que eu fiz. Só que, tá, foi uma experiência maravilhosa, gostei muito, me diverti com as crianças, porque eu amo crianças. Eu amo crianças, eu amo animais. Então, aí o que que acontece? Esse projeto era basicamente fazer retratos. Não eram fotos de corpo inteiro, acho que eu fiz só uma sessão de corpo inteiro. O resto era ali mais retratinhos, né, com fundo bonitinho. Só que a gente organizava as crianças, né, como eu falei ainda há pouco, tinha figurino, tinha tudo. E foi muito legal, porque não é só fotografar, né, você interage muito ali com as crianças. E elas são maravilhosas, elas gostam. Então, você vê crianças ali de três anos de idade sorrindo pra câmera, sabe, e conversando com a gente. Foi muito legal, foi muito bom. Mas eu estou de volta ao nicho de casamentos. Porque casamento é a minha antiga paixão e sempre vai ser a minha maior paixão. Eu sempre vou estar ali fotografando casamento, porque eu amo isso. Eu amo essa interação com os casais. Eu amo esse momento em que a noiva tá pronta, né, lindíssima, chegando pra ser recebida pelos convidados e pelo noivo, né. Isso tudo é muito bom pra mim, é muito gostoso pra mim, tá bom? Então, o vídeo era isso, era pra falar pra vocês que a gente tá de volta e que a gente passou um ano fotografando crianças. Mas é isso, a fotografia é assim, a gente de repente tá numa coisa, daqui a pouco a gente vai pra outra e é legal. Eu recusei alguns casamentos, de fato, né, ano passado, mas a gente já tá pegando casamento aqui de novo, já estamos no mercado de novo. Então é isso aí, um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.